Tem jeito não, tem jeito não, tô inspirado e vou botar boi no chão Tem jeito não, tem jeito não, meu cavalinho já tá valendo um milhão Estorou papá! Poxa o palo, seu nome, ei! Ouvi dizer que chegou o vaqueirão, bem afamado e vem de outra região O batisteiro é preocupado, perguntou se meu cavalo ainda tá bem preparado pra ser o campeão Diz pra ele que não se preocupe não, vou buscar a cela, guarda-peito E meu gibão, tô bem testado, preparado, meu cavalo é bem mandado Arranca a tampa, manda boi, botei no chão Tem jeito não, tem jeito não, tô inspirado e vou botar boi no chão Tem jeito não, tem jeito não, meu cavalinho já tá valendo um milhão Tem jeito não, tem jeito não, tô inspirado e vou botar boi no chão Tem jeito não, tem jeito não, o meu cavalo já tá valendo um milhão Diz pra ele que não se preocupe não Vou buscar cela guarda-pê E meu de bom tô bem testado, preparado Meu cavalo é bem mandado Arranca a tampa, manda a boi botei no chão Tem jeito não, tem jeito não Tô inspirado e vou botar a boi no chão Tem jeito não, tem jeito não Meu cavalinho já tá valendo um milhão Tem jeito não, tem jeito não Tô inspirado e vou botar a boi no chão Tem jeito não, tem jeito não Meu cavalinho já tá valendo um milhão Música 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 Música